Caralho que bucetinha gostosinha de fuder Caralho que bucetinha gostosinha de fuder Vossocato vai gritar, espernear e vai gemer Vossocato vai gritar, espernear e vai gemer Caralho que bucetinha gostosinha de fuder Caralho que bucetinha gostosinha de fuder Vossocato vai gritar, espernear e vai gemer Vossocato vai gritar, espernear e vai gemer É certo ela tomar pau Aonde ela me vê É certo ela tomar pau Aonde ela me vê Ela deu mole pro diguinho Sabendo o que ia acontecer Ela deu mole pro DJ Sabendo o que ia acontecer Essa remina não tem jeito Eu também não tenho jeito Então fudeu a porra toda Fudeu Eu também não tenho jeito Então fudeu a porra toda Fudeu Caralho que bucetinha gostosinha de fuder Caralho que bucetinha gostosinha de fuder Vossocato vai gritar, espernear e vai gemer Vossocato vai gritar, espernear e vai gemer Caralho que bucetinha gostosinha de fuder Caralho que bucetinha gostosinha de fuder Vossucato vai gritar, espernear e vai gemer Vossucato vai gritar, espernear e vai gemer